Eu juro, já fiz de tudo pra te esquecer Mas o meu pensamento está voltado a você O meu coração é um bicho teimoso Eu já falei, isso é perigoso Mas ele não quer entender Eu jurei a mim mesmo Que não iria amar mais ninguém Pra depois andar pelos cantos Chorando sozinho, sozinho Mas o meu coração é um bicho teimoso Ele pede pra te encontrar Te amar de novo Eu jurei a mim mesmo Que não iria amar mais ninguém Pra depois andar pelos cantos Chorando sozinho, sozinho Mas o meu coração é um bicho teimoso Ele pede pra te encontrar Te amar de novo Coração Coração, você não sabe amar Se entrega demais e depois eu levo a culpa Coração, assim não dá, assim não dá Quando a gente ama de verdade não tem dor Coração Coração, assim não dá, assim não dá Quando a gente ama de verdade não tem dor Quando a gente ama de verdade não tem dor Eu juro, já fiz de tudo pra te esquecer Eu juro, já fiz de tudo pra te encontrar Eu juro, já fiz de tudo pra te encontrar Eu juro, já fiz de tudo pra te encontrar